Eu falo galera, uma Ecosoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de Exo aqui, mano, de Copa Arrancadão E hoje é aquele Copa Arrancadão sinistrante, sinistrante, sem frescura, raizão, sem frescura nenhuma, tá? Nenhuma! Vai, pega o carro e pica o pau e tamo junto, demorou? Não tem, não tem descrição de carro, não tem limite de velocidade, não tem Copa Pega ou Passa, não tem nada Você pega o carro, mete o pau e Deus abençoa a América, demorou? Então já deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar podendo todo o conteúdo, que o bagulho é doido Já falei com vocês, pra se inscrever no canal, você que tá aí duas, três, cinco semanas sem se inscrever nessa bodega Tô chateado com vocês, se inscreve aí e tamo junto Gui, Barracuda Fórmula S, tá? Barracuda Fórmula S, o bruto Plymouth Barracuda Plymouth Plymouth Vai, vai, gastei o inglês tudo Vamos lá Gui, não, é o Gui não, lenda, né? Pagani, Zonda 5 e Rodster O 5, mano, tá numa promoção aqui nesse Forza aqui, meu Jesus Toda hora que aparece, aparece um, mano, não tem o que fazer Eita É o Zonda igual mesmo? O Zonda 5 e Rodster É, Slay, Bugatti Divo Receba, tá? Vamos lá Vitor Gamer Salve Chevrolet Corvette Stingray Coupé, tá bom? E Alisson, meu parceiro Nossa, Alisson, você veio com o carrinho zeba, hein? Chevrolet Camaro Super Sport Coupé 1969 Camaro 69 Camaro 69 Só você lembrar disso, tá bom? Camaro 69 Dark Esponja Olha Bonitão É bonito, Dark Bonito Agora, se anda, eu já não sei Quando é bonito no Forza Vamos ver se você adivinha É um dos meus xodó do Drive Empire Puta Chuta Divo não é, Divo já foi Não, já foi É... Caraca, é Cone Zeg Eu não lembro o nome Regera Não RS6 RS6 Ah Você lembrou dela agora Tem dois JZ Tem dois JZ Eu, Klai Fórmula S já veio Nossa, eu, Klai Nissanismo GTR LM Pra você, meu parceiro Tá beleza? Ah, o Le Mans É, o Le Mans Ah, o Le Mans, então beleza E Microsoft Oi Que Ferrarizinha linda Eu tenho ela Eu comprei ela É uma das Ferraris que eu acho mais linda Ferrari Hashtag 25 Corsa Cliente 488 Challenge Já comprei, já tenho Mano A gente... Oi? É uma Ferrari Só que ainda tem o espírito de um Corsa É, é uma Ferrari com o espírito de Corsa Entendeu? Caralho, que bosta Aí manjou, hein Aí manjou o que sabe Hoje, mano Eu fiz essa escadinha, sabe por quê? Que eu vou mostrar pra vocês A arte milenar De como turnar um carro Pra ganhar um copo arrancadão Mentira A arte milenar De como tomar brenga Pro Dark Esponja Oi Vai tomar pau Vai ficar falando Quer ver? Ai, que lê no list Vai eu e o Dark, então Demorou, Dark? Nós dois? Pode ser Pode ser, então Olha aí, tá vendo? O cara já quer humilhar É, não Aí foi ele que falou Não sei o que De tomar pau Pois é Aqui, ó Pneuzinho de arrancada Confere? Confere Beleza Aqui, ó Não vou ficar gritando, não Porque os meninos Tá aqui E é competitivo também Já joga aqui o pneuzão Mais largo Aí eu venho aqui, ó Já que é copo arrancadão Meu parceiro Eu vou fazer o seguinte Aqui, ó Eu já venho aqui, ó Na arte milenar Das rodinhas mais leves do momento Tá ligado? É, meu parceiro Ó, peraí Depende muito do carro Esse tipo de bagulho de roda Viu, gente? Porque dependendo de carro aqui Que você colocar a roda leve Se ele for mais leve Que o peso-potência Porque assim, ó Tem que ter uma relação boa Em peso-potência Aí você fala assim Como assim, Maicon? Os dois se amam Tem que rolar um acasalamento Então quando a potência É, não é isso, Dark? Aí tipo assim Aí quando a potência É maior do que os quilos Eu coloco Uma roda um pouco mais pesada Pra competir Pra ficar one-one, né O Dark? Se dizer assim Porque se deixa ele muito leve E bota muito torque Não gripa, parceiro Tá ligado? Não gripa Então, né Aí o cara vai falar Pronto, agora o carro é gripado também Microsoft é que ensinando Pô, certo? Milenar da guerra, rapaz Entendeu? Caramba, não tem uma rodinha aqui, mano Cadê a rodinha? Essa aqui que eu uso Ó, cadê? Até que essa roda aqui Parece ser mais leve, mano Não, é que a roda desse carro original Já é a mais levinha Tá valendo Bacana Se puder diminuir o aro Até o talo aí Quanto mais pneu Mais grip tem Tá ligado, né? Aquela parada toda mesmo Meu parceiro Tá? Coloca aqui, ó Eu coloco essa largura de pista aqui Pelo menos um pouquinho Só pra ele não sair muito aí Porque o bagulho é doido Agora vamos no motor O que que tem aqui de motor? Oi Oi, produção Eu tenho um 6.3 V12 Hybrid 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 Que isso? Que isso? Não, não pode isso não, velho Pode Na minha época Na sua época O que? Já lança aquele biturbão Aquela tração integralzona Porque, né? É arrancada, meu filho Arrancada aqui Tá valendo tudo Já bota tudo aqui No talo da goiaba Aqui, ó Mano, eu acho que eu nunca fiz um tutorial Ensinando a tonar um carro No copo arrancadão, mano Sério Tem que ter um de corrida depois, então Que o pessoal gostar, né não? É, eu vou fazer um de corrida De corrida Aí eu já vou deixar o Dark Fazer um tutorial maneirão aí Que ele faz um de carro Tração traseira, mano Que fica xodozinho, tá? Fica xodozinho Eu tô falando sério, Dark Eu gosto dos seus carros Tração traseira Pra dedéu, velho Mas aí é o dia todo tunando, né pai? Oi? Aí é o dia todo tunando É o dia o que? Eu não entendi o que você falou O dia, fica o dia todo tunando Ah, você fica o dia todo tunando Dependendo do carro, é o dia todo Nossa, você tá doido Rapaziada A altura do carro Eu coloco suspensão de rali, tá? Por quê? Porque ela fica um pouco mais alta Eu consigo fazer ela flexível Depois eu faço uma configuração No ajuste fino Daqui a pouco eu falo com vocês Vamos lá Redução de peso No talo da goiaba Tá ligado? Vem aqui, produção, ó Já jogo Ó, torque de drift, gente Esse torque de transmissão de drift Ele é muito bom Sabe por quê? Pro copa sujão, viado Pro copa sujão O copa sujão ele é maravilhoso Você coloca isso aqui E, mano O carro vira uma bomba Tá ligado? Ele fica muito bom no rali Já percebeu, Dark? Não, eu nunca sabia desse marcha Não Nossa Depois você testa pra você ver Você vai falar Que isso? Porque fica as marchas perfeitas Aí, beleza Tunei tudo, mano Ele ficou Relação com peso e potência Quase parecido Então tá suave Ó lá 1.418 cv Com 1.379 kg de torque Ó Com 1.900 e... 1.000... Ô meu Deus do céu 1.379 kg Então tá suave Então tá suave Eu não preciso de G na lateral Que a gente vai andar reto no bagulho Né? E vamos que vamos Tunei agora vem aqui Ajuste fino, meu querido Eu Dependendo do carro Baixo a pressão dos pneus Tudo pro 1.0 mesmo Deixa arder Beleza Ó Já tô ali Já tranquilo Esse monte de marcha Eu tiro a sétima Eu sempre tiro a sétima Ó Pera aí que eu vou encurtar Um pouquinho mais aqui E eu não consigo explicar isso aqui pra vocês agora Porque se eu explicar A galera vai ficar ciente aí Porque elas tão escutando também Então Só segue o fluxo, meu parceiro Pera aí Ainda bem que eu assisto todos os vídeos É Tá vendo? Daqui a pouco Ó Ficou Ficou grande ali o 0.97 km Mas o que importa É isso aqui, parceiro Porque nós vamos na branca Nós não vamos na amarela Porque se fosse na amarela Esse aqui que ia ser Né O cabuloso Mas como a gente vai na branca Eu tenho que olhar muito pra esse aqui Ó Tá ligado? Deu Brasil Deu Brasil Esse bagulho aqui do alinhamento Joga pra cá Porque negativado é drifiteiro Eu não sou drifiteiro, parceiro Quanto mais o pneu pegar no chão Pra mim aqui É melhor Tá ligado? Beleza Olha só Aí aqui agora O segredo dos 5 milhões de dólares É aqui ó Traseira Tá vendo? Tu joga essa parada Tudo por flexível Deixa aqui Boniquininha Certo? E aqui meu parceiro Que tal o segredo? Na vida real Você abaixa a dianteira Certo? E deixa A traseira no alto Né? Com bagulho flexível Que dá Brasil do mesmo jeito Só que aqui Nós inverte Mano Porque o Forza É o jogo de 500 real Aqui o bagulho é invertido Meu parceiro Olha lá Como é que fica A velô final Onde é que vai? Não me pergunte como Por quê? Entendeu? Porque não A física Não entende O que o Forza Faz com isso Né? Mas assim Na vida real A gente faz isso aqui Ao contrário E funciona Aqui Não funciona Funciona O invertido Entendeu? Então ali Já pegou ali Aquele velô Aqui ó Eu já jogo Como o carro Já é todo aerodinâmico Já jogo essa parada Toda pra velocidade Que você vai ver A velocidade ali Ficando Estratosfericamente Mais violento Olha lá Ui Você viu ali a diferença Meu parceiro De 375 Foi pra 410 Entendeu? Vou ensinar de novo não A arte milenar De ganhar a guerra Aqui ó Aqui também dá Ó Você vem aqui No centro de equilíbrio Apesar que A Ferrari em si Ela tem um centro de equilíbrio Muito perfeito Só que mano Eu sou Eu sou engenheiro também Ó que isso Level 44 No carro mecânico Então sim Você tá ligado Aí já tem Um conhecimento de física E avançado Já tem Um conhecimento de física E avançado Tá vendo? Então ali Já joguei freio Nós não usa Você tá ligado Que nós é o bichão Aí O carro tava pegando 340 Com um jeito de lateral violenta A gente botou ali Aqui Você viu? Só no ajuste fino Meu parceiro Então fique ciente É nóis Gostou do tutorial? Bora pro vídeo Vamos lá então Vamos lá então Já estamos de volta Dark Esponja vs Eu Klai A minha bichona ficou assim Ficou desse naipão Que você tá vendo aí Olha lá É Arqueada Pra trás Arqueada pra trás E vamos que vamos Preparados? 1 2 3 Eu Klai vs Dark Esponja Valendo Vaga Na semifinal Na corrida branca Do copo arrancadão Você só via Aqui no canal Microsoft É o canal de entretenimento Automobilístico E lá vai Le Mans Levando fácil Contra um RS6 Eu teria RC de qualquer jeito Mas assim Que dor no coração de ganhar Não é o Klai Eu ganhando ou perdendo Eu teria uma daquela ali De qualquer jeito Aqui é lindo É isso É bagulhão demais Ó Gui vs Yalisson Eita Dois anti-guets Anti-guets Vamos lá então Preparados? Valendo mais uma vaguinha 1 2 3 Haja coração Manos Eu fiz aquele tutorial De entonagem Pra vocês Porque vocês me pedem Bastante Ô Maico Como é que funciona Como é que não sei o que Então sim Agora esse vídeo Vai virar referência Pra quando os inscritos Chegarem aqui E virar recruta em teste Né Ô Yalisson Você vai pegar esse vídeo E vai falar assim Não sabe tunar não Tá ali ó É Hã? Vou fazer isso mesmo Vai fazer isso mesmo Já pega o link do vídeo E fala Não sabe tunar não Rombado Então toma Vai aprender agora Vai aprender agora Toma Maicon está ensinando você aí Ó Vamos lá então Agora é Microsoft vs Lenda É Lenda Lenda Ô Lenda O negócio é o seguinte Ó Pra você se tornar Lenda viva Pra eu começar A chamar você De Lenda viva Não Lenda morta Você vai ter que ganhar Dessa tunagem agora Meu parceiro Você consegue Hã? Como é que você vai ganhar Do cara que te ensinou Vem pra frente Vem pra frente Vem pra frente Lenda Vem pra frente Vem pra frente Não Então se você é lenda E fui eu que te ensinei Eu sou o que? Não entendi É o mestre da lenda Eu sou o sensei Agora Pera aí Fica parado Fica parado Obrigado Aí Não Era pra ficar parado Eu sou parado Tá andando sozinho Então Satanás É você Não é Saia De 10 em 10 O último Fecha a porta E vamos lá Vai Dark Conta aí Um Dois Três Pô Lenda Se você dormir Arrançado assim Irmão Você não vai ter chance Nem aqui Nem na esquina Eu te juro Eu saí juntinho Olha o que tu falou Entendi Não Ele saiu juntinho Mano Ele saiu juntinho Ah então a Tuny Tá rasgada mesmo É a Tuny Tá rasgada A Tuny Tá rasgada Mano Tá rasgada Eu falo uma coisa Pra vocês Tem dia Que eu não faço Ela inteira Mano Porque eu Demora Tá ligado Nada Nada É uns 10 minutinhos Que você perde Tá ligado Você viu Como é Aqui E detalhe Dark Na época Do Forza Horizon 4 Isso aqui Pregava pro chão Afora Mano Que ficava Bugado Velho Bugado Caralho Pergunta Ô velho Eu tinha um trueno Que é essa config aqui Que eu falo um negócio Pra você meu parceiro Perdia não Perdia não Trueno Capilotado Beleza Tamo aqui Vocês já viram o poder Da Tuny né Quer ganhar do amiguinho Então Compartilha o vídeo não Só mostra Só você Deixa o like Se inscreve né Quer ganhar do amiguinho Não compartilha o vídeo não Porque ele vai achar Vamos lá Vamos lá então Preparado Vitor Game Versus Digo Mano Divo Versus Stingray Valendo A última Vaga do Copa Arrancadão Um Dois Três Ai Já coração Lá vai o Digo Mano Acelerado com o Divo Digo e Divo Entendeu Ou não Lá vai o Corbetão Passando Olha lá Faz tunagem ruim Olha lá É isso aí O cara Acabou o gato Meu parceiro Perdendo pra Stingray Tem uma diferença A bugar tinha banca Essa aí Não Mas a Divo ganha Do Stingray Aqui mano Não ganha não Dark Não ganha não Dark Ganha Ó Dark nem tá disputando Hã Como é que eu não tô Rapaz Hein Fala aí Ganha pô Ganha A tunagem ali tá esquisita Gui Cê sabe que ganha Cê sabe O Gui sabe que ganha Vai Vamos lá Eu Caí versus quem Quem que é o classificados É o Gui É o Gui É o Gui E o Gui mano Depois que eu perdi Algumas Copas Arrancadão pra ele Ele me ensinou Uma parada diferenciada Na relação Que eu não tinha Prestado atenção Mas tá valendo Depende muito Da 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 pista E da pista também Aqui ó A branca É diferente Da outra lá Da amarelinha né Essa relação Que você usa Vamos lá então Um Dois Três Ai Já o coração Lá vai o Klaí Mano acelerado Com o Le Mans E o Fórmula S Tá logo atrás Você só vê aqui No canal Microsoft O canal de entretenimento Automobilístico Lá vai dando o Le Mans Mano Le Mans fixado Na primeira posição Olha lá E não sai E não sai parceiro Aí bati Bateu Deu Gui Não vi Deu eu Deu eu Deu Gui Pra mim Deu eu Eita Eu ganhei Eu ganhei Pra mim Deu eu Uai Porque eu bati no bote Não Então você perdeu Você bateu no bote Perdeu Que merda Que merda Mano Que merda Tá classificado Então O Gui Tá classificado Pra final É isso mesmo Eu posso falar Eu posso falar Uma frase aqui Não importa Se eu for um centímetro Um quilômetro Vencer é vencer É Van Diesel Toretto Carecão falando É isso aí Não importa se você vencer Um centímetro Um quilômetro Vencer é vencer Vamos lá então Só contar Vai dar ele então Dá ele Um Dois Três Então Aquela Aquela Surra De pau mole Padrão Ou Foi o que eu falei Se eu faço A tonagem minha Do fino Do fino Tem boi não Parceiro Tem boi não A brincadeira Fica sadia Tá ligado Não Não Brincadeira Brincadeira Fica sadia Sadia Pô Se a sadia quiser Patrocinar nós Não é pra nós Não Ligo não Porque eu falo demais O nome dela aqui Né Darko É Tem que falar mais Tem que falar mais Pois é Manda aí uns quilos De presunto Pra nós aí Manda por aí também Viu Manda por aí também Uns quilos de presunto Então eu tô na final Com quem Você e Gui Eu e Gui Aí Gui Você vai pegar A tonagem do ângulo Mano A tonagem angolana Angolana É Angolana Não É a tonagem Feita na própria Oxitra Eu tenho preguiça De fazer ela todo dia Rapaziada Eu faço Eu faço assim Darko Hein Darko Sério Você me tive uma Eu faço um dia sim Um dia não Aí quando eu tô afim de ganhar Eu falo Não eu pera aí Que eu vou fazer Vamos lá então Quanto aí Darko Um Dois Três Tá Eu falei que a tonagem do Gui é boa Só não tanca Só não tanca Aí rapaziada Fiz a tonagem Nunca mais Vocês vão ver isso Eu fiz a tonagem Porque assim Eu Tem dia que eu penso assim Gente Eu não vou fazer O vídeo do tutorial da tonagem Que eu tenho medo de perder E os meninos falaram Nossa que não sei o que Feião Tá ligado Mas não A gente conseguiu Maravilhosa Hã Hoje Hoje representou a tonagem A gente deu bom Deu bom Então mano Aqui ó Vou compartilhar a tonagem Dela pra vocês Tá Essa tonagem Pra vocês sentirem a pegada Mesmo do carro Tá Salvar aqui ó Salvar a configuração É Como é que eu coloco aqui Vou botar soft Vai Vocês viram qual que é Uma Ferrari diferenciada E é isso aí mano Baixa aí Vocês vão ter um Uma tonagenzinha aí Do soft Ensinei Tamo junto Não sou o cara De fazer tutorial Mano Não sou o cara De ensinar a tonagem Não sou o cara De ficar pedindo vocês Pra baixar a tonagem Vocês sabem disso Eu sou o cara Que mano A gente faz Copa Arrancadão Corrida proibida Mas na hora que eu jogo Sério meu parceiro O Dark sabe né Dark Eu jogo Eu vou até assinar Porque é mão Com brincadeira Eu jogo é mão Então assim mano É É igual as lives né O Dark Que a gente fazia antigamente Nossa saudade É Eu vou fazer mano Eu vou voltar a fazer live Eu tô voltando a fazer live Na Twitch Todo dia 5 da tarde Eu vou começar a pegar Pra gente fazer as corridinhas online Tá ligado Dark E passar o cerona Rapaziada Só o espro na frente Só o espro Se não tiver na frente Do espro tá banido Tá banido É isso aí Começa a treinar aí Pra vocês verem Mano Deixa o joinha Te inscreve no canal Ativa o sininho Muito obrigado pelo acesso Fiquem com Deus Valeu Tchau